E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day galera aquela série começando do zero Mas antes eu gostaria de passar a situação pra vocês aí, o que que acontece galera? Eu comprei o jogo Ark, instalei o jogo pra, deixei amanhã todo instalando Quando cheguei de noite pra poder jogar, meu PC não tava passando imagem pro meu monitor galera Tive que deixar na manutenção o computador, acredito que amanhã ele vai tá pronto, entendeu? Então vídeo de PC, de Ark, de Raft galera, vai ser somente na sexta-feira, acredito eu, tá? Então não repara minha voz, tô gravando pelo celular, beleza? Eu postei meu vídeo mais cedo aí gravando pelo celular, só que eu tava numa sala galera Fechado na hora do meu almoço lá, então por isso que ficou um eca galera Porra, Tubarão tá no banheiro, pá, não tava no banheiro não galera É porque eu queria trazer a notícia pra vocês em primeira mão aí, que saiu E eu não podia perder essa oportunidade, tá galera? Então, hoje nós estamos aqui na nossa conta do zero, vamos abrir mais baú aí galera do vendedor Foca no vendedor galera, foca no vendedor, beleza? Então vamos lá, antes eu gostaria muito de pedir o like de vocês galera É muito importante o like, vocês tão colocando pouco like nos vídeos aí, beleza? E se você tá chegando agora, se inscreve no canal da Samoral E pessoal, verifica se o sininho tá marcado, beleza? Então vamos lá galera, vamos lá, beleza? Vamos abrir aqui ó, tô com esses caixotes todinho, total de 15, beleza? Vamos começar a abrir por aqui ó galera, ó Show, facão, beleza? Facão, vamos abrir aqui embaixo aqui ó Massa de serra, agora vamos abrir o dali Vamos lá Oh meu Deus do céu, olha isso galera Espingarda, vamos botar aqui, beleza? Opa Galera, é o seguinte, eu já tenho equipamento de arma pra poder invadir o bunker Pra poder fazer uma invasão Por que galera? Focadão galera, focadão, beleza? Uma aqui no meio aqui ó Show Outra aqui ó Vamos nessa daqui ó galera, vamos nessa daqui Beleza, vamos aqui Uma glockzinha, outra arma de fogo, show de bola E vamos lá, outra glock Tá bonita a parada aqui ó Um rachacuca violento Vamos nesse aqui ó Outra glock, ah moleque Outra rachacuca galera A parada aqui tá insana mesmo, tá insana Nós estamos montando um arsenal com o vendedor galera Olha isso ó Veio a massa de serra, agora veio a katana Agora veio aqui ó, outra katana E agora aqui veio outra glock Galera é o seguinte Arma de fogo eu tive reparando que na última atualização Começou a assumir as armas de fogo aqui Tá galera, começou a assumir as armas de fogo aqui Beleza, eu tô gravando aqui ó O jogo tá ficando meio Meio travado Porque meu telefone tá com muito jogo pesado galera Hoje mesmo se você não viu Eu baixei o O Forte Craft Negócio assim Tá galera É Mais 700 e alguma coisa de mega Tem o Arca aqui no meu telefone Então por isso que a parada tá meio zoada aqui Depois eu vou no vendedor galera Porque a minha intenção na verdade aqui É invadir aqui a pedreira galera Vamos invadir aqui a pedreira aqui Porque eu quero ver se eu consigo pegar aquela árvore lá De Carvalho lá Galera Próximo vídeo Eu vou tá mostrando pra vocês Como que faz galera Como que faz O nosso primeiro cofre Galera Próximo vídeo Não perde Próximo vídeo de last day Tá galera Não perde Que vai sair amanhã Show de bola galera Show de bola mesmo E vamos que vamos Beleza Vamos que vamos Que o bicho tá pegando aqui Tubarão tá aqui no celular Gravando aqui Tomara que o áudio esteja saindo Tá galera Não dá pra gente saber Beleza Vamos pegar aqui ó Caraca Que lerdeza aqui galera Beleza Show de bola Vamos aqui no meio Tô com o facão aqui ó Tem que ser no sapatinho aqui hein galera Tem que ser no sapatinho No miudinho Beleza Não vejo a hora de eu juntar Dez dessas paradinhas ali Pra gente poder Ficar carne de pescoço hein galera Ficar carne de pescoço aqui Pegar mais habilidade bolada aí galera Essa conta aqui tá fenomenal Galera Essa conta aqui tá espetacular E vamos que vamos aqui galera Vamos que vamos Cadê? Não vai vir ninguém não? Será? Ah já veio um aqui ó galera Ah dei mole galera Sem querer eu dei mole aqui Beleza Mas já arranquei o cucurucu dele Já arranquei o cucurucu dele De maldade Fiquei bolado aqui Que eu dei um molezinho né galera Tem que melhorar nosso equipamento Pô Big One Meu Deus do céu Não deixa a gente em paz Cara Ah meu Deus do céu Como é que a gente vai conseguir Fazer nossas paradas aqui Com o Big One galera Explica essa parada aí galera Explica Vamos ver se na floresta Nível 3 Ele não vem né Que eu quero pegar aqueles gordões lá Pra gente poder Ver a caixinha de evento aqui galera Não vou deixar passar a caixinha de evento não Depois a gente vai lá e Busca a coisa lá do Do gordão Beleza? Quando tiver off A gente busca Caixinha de ajuda Não pode deixar de ir galera Tem que ir Porque sempre vem coisa boa pra gente Beleza? Então vamos lá Vamos boladão lá Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Vamos beber uma água Vamos comer, show Caixinha de ajuda aqui Não foge do papai não, neném Não foge do papai não, neném Show, galera Mais um dog pra gente, galera Mais um dog pra gente Cara, essa conta aqui tá ficando cabulosa, galera Tá ficando cabulosa Vocês vão ver Tá ficando top, galera Olha esse cartão vermelho, show de bola Lotamos tudo aqui, galera Joga essa garrafa fora aqui Beleza? Joga essa garrafa fora aqui O que a gente tem aqui, galera? O que a gente tem aqui? É, vamos guardar essas paradas aqui, galera Vamos guardar essas paradas aqui, ó Cadê? Vamos matar esse zumbi aqui, galera Pelo menos a gente vai subir o XP aqui, tá, galera? Porque aqui é mais fácil Então tem que ficar esperto, beleza? Show, vamos pegar ele ali, ó Ele viu a gente, ele viu a gente Show Mete o pé Mete o pé daqui Toma Arrancamos ele no meio Corda a gente não vai pegar Beleza? Vamos pegar aquele candanho ali por trás ali, galera Eu quero o cartão B, cara Não tô achando o cartão B Tô invadindo direto Não tô achando o cartão B, galera Não sei o que tá acontecendo aí, cara Será que esse cordão aqui tem o cartão B pra gente? Vamos ver De repente tem o cartão B aqui E a gente... 90 de dano, hein, galera? Cadê o dano crítico aí Que ia aparecer aqui, galera? Vamos ver Até agora não apareceu, né? Até agora não apareceu Beleza? Vamos ver aqui se nós matamos todo mundo aqui Vamos lá, vamos lá Eu acho que nós matamos todo mundo aqui, hein, galera Eu acho Então qual o segredo aqui, galera? Você que tá começando no jogo O que é isso aqui? E olha lá Vem, Buti Papai, vem Vem Vem, neném Toma Mais uma arminha pra gente aí, ó, galera Mais uma roupinha aí Show de bola Vamos ver a nossa Tá melhor um pouquinho que a nossa? Essa aqui é a camiseta nível... Ô, o que é isso? É, palhaço? É? Olha a nossa vida, galera Que isso? Quase que a gente se lasca, hein? Deixa eu ver onde eu vou colocar essa parada aqui, ó Vamos colocar no lugar dessa daqui Isso aqui Isso aqui é muito importante pra gente, tá, galera? Isso aqui é muito importante pra gente Ah, eu peguei o facão ali, ó Vamos trocar esse facão aqui O que eu vou fazer aqui, galera? Agora eu vou pegar aqui na caixa de ajuda aqui, ó Nessa caixinha aqui, ó O que eu vou fazer aqui, ó? Vou jogar as paradas tudo pra cá, ó Tudo pra cá Vamos jogar as paradas aqui É menos importante Que se a gente esquecer, não perde, tá, galera? Aí eu pego Deixo no automático aqui Vou farmando tudo Tem direito aqui Limpo tudo Por quê, galera? Isso daqui Isso aqui ajuda você a subir XP E isso aqui ajuda você a farmar, cara Farmar ajuda demais na sua base E como é um setor que já tá tranquilo Você vai de boa, galera Você vai de boa Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu? Tamo junto Abração Fui Fui Isso aqui Fui 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto